Como faz show de cabeça quente, cê me pede fende Casa me ofende, sua mãe me defende Fechou pra minha mente, eu fiquei carente Foi me abandonar, agora eu vivo a vida diferente Quarenta mil nos dentes, seu tromba de frente Eu digo infelizmente, eu tô forte em mente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar as piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheiro de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Instagram, xingaram de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarote Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana De cabeça quente, pede mais um short Pra me provocar, tá com suas amigas mais piranhas Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O Pátima se irrita, o pai dela é bravo E usa uma capa, tenta me passar com o meu reto Como assim eu de novecento acelerado Daquela vermelhada, desvindo lacrado Olha as maravina enchendo o meu saco Falando a regente que ela achou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu na minha despedida Fudeu, 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 fudeu Fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E na minha despedida a cunhada apareceu Meus amigos é louco, tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar Nem tinha comida Era um barça fiel, descobri Vai moiar, vai moiar Oh, mozão Tava já pra ir embora Quando eu fui ver eu já tava no baile Quando olhei pro lado tinha várias Ela me agredi se eu falar gostoso Ela me agredi se eu falar gostoso Ela me agredi se eu falar gostoso O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas garradas Amelie do que no chão E eu dormindo na sala E eu dormindo na sala O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas garradas Amelie do que no chão E eu dormindo na sala Pra que que eu vou trair a minha mina Se ela fechar comigo os dias Eu não vou maracar touca Eu não fico de touca Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa Cê sabe que as minas chamam no PV Mas eu que não posso errar Tem a senha do meu celular Se quiser pode olhar Eu não dou sorte pro azar Aprendi pelo amor não pela dor Não, tô nessa de boca toda a perder Eu não vou trocar uma história de amor Por uma noite fútil de prazer A beleza na mulher sem juízo É como uma joia de ouro No focinho de um porco Não seja tolo Não faz papel de povo Não vou trocar a festa Por um pedaço de bolo E mesmo mantendo a disciplina Mesmo respeitando a arte e fé Relacionamento sem ciúmes e sem miguel Relacionamento sem mulher Fudeu 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 Cuidado o pior com os meus amigos Fudeu 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 Eu não atendo Fudeu 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 Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu 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 Obrigado.